Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Fazendo esse vídeo aí, um palpite aí pra coruja, no leão, no porco e no touro. Então vou jogar essas três centenas aí e mais o terno, leão, porco e touro valendo, passos combinados. Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí pra Nani lá de Cascavel, o Marcos Paulo, a Natalina Rodrigues, minha amiga Vânia Bahia, Silvia Arruda, Danilo Lisboa, canal do JBE, grupo Falcone, show de bola, Eunice Nascenat, um abraço aí pra minha amiga Sônia e também o meu amigo Japa. Já pra amanhã, né, dia 15, né, seria jogar aí o galo, o jacaré e a borboleta. Então eu vou deixar aqui a cruzeta pra vocês, que se alguém for jogar amanhã, porque amanhã eu não jogo. Então eu vou deixar só os palpitinhos pra coruja aí e se alguém for fazer alguma fezinha amanhã, mas seria essa daí as opções. Então tá aí a cruzeta e se eu fosse julgar, seria essas milhar. Na esquerda da tela, você fica aí com o telefone aí da Banca Forte, meu amigo Felipe. E um abraço aí pro Vitor, pro Vire, todos que fazem parte aí da Banca Forte. Então um ótimo feriadão aí pra todos aí e boa sorte!